Música Recentemente a Marvel Studios esteve presente no evento Cine Europe Onde ela promoveu alguns de seus próximos lançamentos O que inclui Homem-Formiguia Vespa, Vingadores 4 e Capitã Marvel Mas como o evento não foi aberto e tinha um cunho mais profissional O material não foi divulgado ao público O que gerou uma série de rumores que ao que tudo indica são falsos Rumores envolvendo supostas cenas de uma discussão entre o Tony Stark e o Scott Lang Acerca de realidades alternativas e as Joias do Infinito De acordo com o site MCU Cosmics O que realmente aconteceu no que se refere a Vingadores 4 É que o filme foi apresentado como Vingadores sem título E que tivemos um breve vídeo do Kevin Feige sentado em uma cadeira Se desculpando por não termos muitos mais heróis disponíveis para trabalhar Enquanto ao filme da Capitã Marvel foi de fato exibido um vídeo Mostrando algumas poucas cenas do filme, da personagem e de seus poderes Vendendo Carl Danvers mais uma vez como a personagem mais poderosa do universo cinematográfico da Marvel E uma nova líder para o que está por vir nesse universo Obviamente mais uma vez eu vou falar de novo Apenas quem sabe exatamente o que aconteceu são as pessoas que estavam lá Mas esses rumores parecem muito mais plausíveis do que terem acontecido Mas e você? O que vocês acham? Você acha que esse rumor do Scott Lang conversando com o Tony Stark é verdade? Quando é que você espera que seja liberado algum material de Capitão Marvel Ou até mesmo de Vingadores 4? Não esquece de deixar aí nos comentários Também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal Olha o falou e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho